Olá meus queridos colegas internautas, amigos aqui da Vegaprodutora.com.br Sou eu mais uma vez aqui para falar de que? Para falar do filme desta quinta produção que estamos envolvidos agora com o nome O Som Que Vem das Marquises. Realmente é um filme, é um longa metragem agora com 90 minutos, a resta é proposta E realmente está sendo um filme que a gente está desde dezembro, na verdade desde novembro Lapidando, trabalhando e tal, e tal, e tal E hoje está entrando no filme também uma atriz que já participou do nosso filme anterior Que foi o Facetas do Ego, representando a beleza, acho que foi isso Generosidade, César Olha aqui o que falou, é a nossa querida Cláudia Champoski Oi gente, Cláudia Champoski Cláudia, como que foi para você este convite surpresa? César, você acho que não esperava, assim, foi duas semanas para cá que a gente abriu o convite? Exatamente, César, nós estávamos aí, como eu já fiz aí uma ponta aí com vocês num outro filme, né? Que eu fiz a generosidade, como você acabou de falar Gente, minha vida é corrida demais, sabe? Então eu tinha meio que dado, né? Um tempinho aí para trabalhar Você estava no apuro, né? Exatamente Está se travando com os fios aí? É muito fio, né? Cabelo, tá? Gente, essa peruca aqui é muito grande Ela acabou de se maquiar aqui Exato, para mim esse convite foi top, gente Você sabe que, assim, eu não esperava Mas ele falou, vamos E eu falei, vou O que você está achando de brincar de fazer filmes? Nossa, eu estou achando maravilhoso, César Para mim, além de brincar É uma diversão trabalhar com o que eu gosto, né? Então, assim, eu já sou aí, né? Tenho minhas redes sociais, né? Sou influencer O maior sonho meu é ser atriz, né? A tua rede social é o que que é? Arroba o que lá? É, arroba Minimouse Arroba Minimouse? Minimouse Mini com dois E? Como que é lá? Minei E Y E Y Eu vou inserir aqui no vídeo Depois o arroba dela certinho O arroba Esse convite caiu, assim, maravilhosamente, né? Tanto que você falou para mim, né? Você está feliz? Estou super feliz Bora! Animadíssima Eu, sinceramente, eu não sou ator, né? Eu só estou escrevendo o projeto e tal Mas eu estou, nesse filme, estou dando uma palinha ali Estou fazendo parte do momento do filme E é engraçada a sensação de ser ator, né? Parece que você vivencia o personagem É uma sensação estranha É voltar a ser criança, né, César? É voltar a ser criança Eu gostei Lá, quando a gente era criança, a gente não brincava Que a gente era a Xuxa, era não sei o que Então, agora a gente está fazendo a realidade acontecer É isso Eu quero falar para você que você Eu fiquei muito feliz com a sua participação no Facetas do Evo Eu que agradeço Até por esse seu visual fantástico que você tem com você Obrigada São seus olhos, César E não é só isso, pessoal Não é só esse visual que ela tem, não, hein? Para a Vega aqui, quando a gente precisa dela Eu gosto que ela vem com esse visual, com esse cabelão armado e tal Mas ela tem outros visuais Ela é sambista Ela trabalha com samba O forte dela, o carro, o chefe dela é samba, né? Samba Sou musa do Carnaval de Curitiba Ela é musa do Carnaval Curitiba, anda da escola Qual escola que é ela? Hoje eu estou como passista na Mocidade Mas eu já fui destaque É Mocidade Azul? Mocidade Azul Eu já sabia que já desfilei nessa escola quando tinha Você já contou E eu sou musa pelo bloco Boemes e Madames Esse ano a gente muda o repertório Eu saio de cena, entra outras pessoas Porque todo tem uma rotatividade Mas a minha faixa continua sendo minha Porque tem anos Então, dois mil e pouco Você está trazendo com você muito tempo essa faixa, então? Já, cinco anos, já Cinco anos que você está dominando ali Cinco anos que eu estou ali no pódio ainda, né? Que bacana Então, estou há cinco anos ali E, enfim Se quiser tirar o fonezinho, pode tirar Vamos deixar ele aqui de lado Isso E cinco anos nessa correria Que eu gosto muito, adoro, né? Estar sambando E agora essa novidade eu fiz curso, né? De modelo, manequim, atriz Mas nunca trabalhava nisso Fui trabalhar com vocês aqui agora E estou adorando Que bacana, que bacana A Cláudia, pessoal Ela está representando um personagem das ruas Na verdade, ela está representando assim Uma cabeça de gangue e tal Ela foi inspirada assim A minha inspiração para criar o personagem dela Foi no filme Mad Max Que os caras emendam um pedaço de carro no outro E vão montando uns carros todos esquisitos Naquele filme Mad Max Não, gente Meu figurino hoje está totalmente radical Caso vocês terem ter um cordão de som Um cordão de plugues Uma blusa feita de tachinha Um cinto que eu achei ali Corrente, cadejado É, está massa É tipo um punk Sei lá o que É, é um punk, né? Um punk, né? Um punk de rua aí Que domina as ruas E a gente tem vários tipos de ganks, né? Em Curitiba E ela vai descê-lo e o rei-lo Ela vai descê-lo e é bordoada na nossa atriz Na nossa protagonista A Rosana Maria Branco, né? Tadinha da Rosana A Rosana só se ferra nesse filme Olha, eu estou falando que eu vou realizar Meu desejo de bater em uma amiga Você sabe que um filme é uma gravação Não é para pegar pesado, né? Você sabe disso, né? É só um pouquinho Estou brincando É só aquele combinadinho ali Só encosta e tal Eu também treino artes marciais, né? Então, assim, a gente sabe que É Como bater, né? E assim, para não machucar Então Hoje vai ser só uma encenaçãozinha Nada de Seja mais violento É, Cláudia Como eu combinei com vocês Mas eu vou bater numa amiga minha É Literalmente vai Cláudia Estamos encerrando Só uma passagem rápida aqui Realmente Para atualizar o pessoal da Vega Do Instagram da Vega e tal Tem alguma empresa Algum amigo que se goste Que se tenha vontade de falar Nesse momento Que vem à cabeça Tipo Eu quero Essa empresa sempre me apoia Esse pessoal sempre me dá uma força Quer aproveitar o encenho Pode falar, larga aí Olha, gente Eu sempre vou homenagear as minhas meninas Que eu faço parte Que é o grupo de dança, né? Que é uma equipe de passistas Que é a Ala Amazonas É a qual eu faço parte E, assim, elas merecem Porque elas estão aí do meu lado há Sete anos Eu estou Sete anos, né? Sete anos Numa empresa de serigrafia Então, assim Qual que é o nome da empresa? Ali é RS Confecções É ali no Boqueirão mesmo? Exatamente Lá no Boqueirão Indo ali para o Cidio Cercado O que eu posso falar É, assim Querer que faça mesmo Propaganda Seria da minha empresa Gente, vem comprar comigo Um uniforme O que você está vendendo? O que você está vendendo? A gente faz uniformes empresariais Camisetas Serigrafadas Pô, você tem que fazer Você tem que fazer As camisas da Vega Fazer camisas da Vega Boné não fazem? Fazemos também Fazemos boné Fazemos boné Vocês têm a prensa de boné lá? Tem A gente tem a prensa de boné Enfim Tem vários tipos de uniforme Desde o uniforme Mais Clássico Que é para garçom Aqueles jalequinhos Vocês fazem também? Jalequinhos Fazemos tudo Aqueles para vitrinar Bordados Sublimados Ah, mas Então está aí Está feita a parceria É Eu não sabia que você estava trabalhando com essa praia Eu estou trabalhando com isso Eu estou precisando de uma espécie No mínimo umas 10 camisas Com a logo da Vega Bora fazer Vamos combinar Vamos conversar com isso Bora fazer Essa é a tua empresa? Não, essa eu estou gerenciando Está gerenciando É uma empresa que eu estou entrando Dois amigos meus Que são da luta São do mundo da luta Mai Tai, né? Do Mai Tai Eu sou treino Ela é lutadora essa mulher Você é braba Braba Que dá até medo Danço, né? E é isso aí E As meninas lá na Amazonas E vamos falar da capa da revista Não, escuta Você está sabendo, né? Estou sabendo Você está sabendo Que a Vega Produra o filme O som que vem das marquises Esse filme Que você está agora envolvida também A gente vai A gente vai ser no lançamento De abril Na capa da revista E isso Da Coruja Cultural Da Coruja Cultural Quem que é a É a Adriana Como que é a Tatiana Adriana Marinho Adriana Marinho Adriana Marinho Adriana Marinho A editora, né? Muito legal Parabéns, Adriana Pela revista Nossa, adorei O encarganamento E tal A capa Qualidade, gente Qualidade da revista É maravilhosa Você viu? Você pegou nela Você pegou nela Como eu já falei Em vários podcasts É uma revista de luxo O pessoal É uma revista Que vai colar, hein Pessoal Vai pegar O pessoal Muita gente fala Não, jornal Revista Se já era Agora o pessoal Não, o pessoal Foi pro digital Mas muitos Já se arrependeram Estão querendo retornar Agora, sabia disso? Sim Estão saudosos Eu acho que O modo de leitura Eu estava falando pra você Que eu colecionava Muito revistas antes Entrou essa Moda digital A gente perdeu O costume de ler Só que eu acho Que a leitura Hoje em dia É muito válida Porque ela ensina Você a falar Você fica interagindo Com tudo o que acontece Porque uma revista Tem todos os assuntos Tem todos os assuntos E acaba tendo Uma experiência De aprendizado também Sobre vários assuntos Sobre vários assuntos Você vai adquirir Você vai adquirir Você vai adquirir uma revista? Lógico Vai adquirir Logicamente Semana que vem Estamos aí com a revista Da Vega Produtora Nossa, a gente está ansioso Eu com a tati nisa A gente adquiriu Essa revista Que foi a edição Do mês passado Já liguemos aqui no podcast Acho que umas 10 vezes já Tá certo Mas tem que fazer propaganda Estamos loucos Quando que o Sonos Marquises Vai na capa? A próxima edição? Não, já está no site Da revista A matéria já está lá Já A matéria já está no site A nossa entrevista Já está lá Agora a gente parece Que está para receber A revista impressa Agora amanhã Sexta-feira Olha que delícia Gente Que legal Nossa, eu estou tendo Um piti aqui já Estou tendo um troço Um treco Gente, vão lá Corram atrás Mas para já começar A ler sobre o nosso fio Coruja Cultural Coruja Cultural Visita na internet No Facebook Coruja Cultural Por Adriana Marinho Exatamente Que você vai encontrar Essa revista Ela é farente dos Marinhos? É, eu também desconfiei disso Olha Eu achei que tem uma trama Mas eu não Deve ter, gente Eu não vou me aprofundar Porque aquele povo gosta De reportagem Eles gostam Eles gostam Eles são fortes Na verdade nisso E pela qualidade Pela qualidade Da revista Não sei não Roberto Marinho Roberto Marinho É, não sei não Ô cara aí Ô Adriana Fala real para nós O que está pegando Fala real É isso aí Então, Cláudia É o seguinte Estou feliz Eu que agradeço Ver um trabalho da gente Saindo numa capa De uma revista Desse padrão Desse porte aqui É realmente algo Que traz A qualidade da revista É impressionante As revistas Que a gente pega Hoje em dia Capa fininha Aquela coisa Está com um estilo De revista internacional Assim, sabe Maravilhosa Parece uma revista Atende a qualidade Das imagens Do encadernamento Top 10 Parece uma revista Parece uma revista De plástico até Não, a qualidade dela Está maravilhosa É muito boa E a forma como ela Ela é diagramada O formato Dá gosto Sabe aquele tempo Que você sentava no sofá Tipo, agora vamos Desligar do mundo E vou ler uma revista Vou ler um jornal E tal, lembra? Não, esse é o tipo De revista Que a gente quer guardar Para mais tarde Reler de novo Porque gente, o material É maravilhoso O jeito que ele é exposto Ali, olha É muito top Muito top Vale a pena Top 10 Top 10 Cláudia, obrigado Por sua participação Em mais um podcast Aqui da Vega Produtora Esse vai para o YouTube Da Vega O prazer é sempre meu Os teus contatos Eu vou colocar tudo no vídeo Para o pessoal Que simpatizar com você Clicar e te seguir lá Entra lá A gente me segue Nas redes sociais Eu agradeço Representa o samba Aqui da cidade Curitiba do estado do Paraná Uma das que representa Uma das É verdade É verdade É verdade Você está representando Você trabalha Você desfila Na Mocidade Azul Mocidade Azul Hoje eu sou passista Da Ala Amazonas Da Mocidade Azul Top 10 Top 10 O som que vem Das Marquises Segura lá Final do mês Final do mês de maio Está saindo aí Na parada Beleza Vamos lá Top 10 Tchau Tchau